Acontece até o dia 11 de outubro a feira Morar Mais por Menos. A casa em que acontece o evento fica no Joá, com vista para a Barra da Tijuca em um dos pontos privilegiados pela arquitetura e pela natureza. Contando com 85 espaços produzidos por diferentes profissionais, a feira tem como objetivo mostrar que, com orientação certa, é possível decorar interiores por um valor acessível. A arquiteta Lívia Quintela projetou uma gruta de vidro que permite a entrada da luz natural com o espaço zen anexado. Artigos de luxo que podem muito bem estar presentes em pequenos espaços e aumentar a qualidade de vida. É uma paisagem linda, eu quis trabalhar com cores bem coloridas. Aqui o painel, por exemplo, eu fiz os movimentos com a onda do mar, que essa foi a intenção. Lá dentro eu fiz um espaço zen. Eu quis utilizar bastante cores para dar uma leveza no espaço. O uso de materiais sustentáveis também está em alta entre os expositores, além de uma conexão direta com o paisagismo. Podemos ter um rock garden em qualquer espaço do nosso jardim, compondo uma pedra da maneira que você achar melhor. O contato direto com fornecedores também permite ao visitante perceber alguns tipos de materiais que não são encontrados em lojas de departamento ou de decoração tradicionais, mas que podem compor ambientes diversificados, modernos, sendo chique sem ser caro. O grande problema que a gente tem hoje na empresa é que como a gente trabalha com peças grandes, a gente não tem como ambientá-las todas. A gente trabalha com esculturas, chafarizes, então imagina, várias peças num espaço, que apesar do nosso showroom ser grande, a gente não tem como ambientar todas essas peças. Então aqui a gente tem essa oportunidade. Do Rio de Janeiro, Thais Sterrouv para a Rede Vida de Televisão.